Olá, tudo bem Dona Mil? Passando só para deixar um oi para a senhora, dizer que a senhora é uma guerreira, uma pessoa que criou os filhos da melhor maneira que pôde, com todas as dificuldades que existe nessa vida e deu uma educação muito boa para todos eles, para todos, e cuidou de muitos netos e amou como se fosse cada um de seus filhos. Um beijo do seu ex-parente, mas a senhora vai estar sempre no meu coração. Outro dia eu passei aí, chamei a senhora, a senhora estava lá no fundo, mas a senhora não ouviu, acho que a senhora estava lavando louça, então eu só passei para deixar um nejo, pedi para deixar um salvo para a senhora, qualquer dia eu passo para dar um abraço pessoalmente, dizer para a senhora que a senhora é uma guerreira, uma pessoa muito especial e que todos nós gostamos. Você é uma cidadã nova europeia para toda a vida. Um beijo. Do mineirinho. Espero que a senhora lembre de mim, hein? Fui.